Eu falo uma coisa, a história nunca se apaga. A história está ali, é feita, podem tentar criar narrativas, mas a história nunca se apaga, tanto para o lado ruim, quanto para o lado bom. Então, convido a reflexão. Como era o Atlético, antes dos R's entrarem e fazerem esses aportes, esses avais que eles dão para gerir o clube, qual era o caminho que o Atlético estava indo, o que valia naquele momento a marca e o Clube Atlético Mineiro e o que está valendo hoje? Por que você não acha, Gilberto, assim, que... Primeiro, Rubens Menin, Rafael Menin, Renato Salvador, Ricardo Imaraz. São muito ricos. Cesar Romaro para a cabeça, tá? É mesmo? Cesar Romaro para a cabeça. Não, espera aí, explica mais palavras aí. Explica aí. Nada. Eles têm duas opções na vida hoje. O Atlético bem, que eles vão ser os ídolos. É sossego para eles. Todo mundo vai bater nas costas, vai lamber a bagola lá da costura até não sei o que. O que é isso, hein? Ou então, padrinho, o time mal e a vida deles é um inferno. O Rubens, por exemplo, postou um negócio de tática e estratégia lá no Twitter e todo mundo pau, 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 arregaçando. Então, vocês arrumaram para a cabeça. Os caras arrumaram para a cabeça. Hoje, o Atlético, a partir do momento que passar a ser deles, o alvo, a vidraça, são eles. Outra coisa que não vai acontecer, Gilberto de Campos, e aí é uma coisa que me faz ser favorável à SAF. Não existe mais aquela palhaçadinha de... Ah, essa dívida aí foi feita da gestão anterior. Nós não estamos conseguindo trabalhar por causa de gestão anterior. A gestão sempre... O dono tem uma cara só. Agora não tem como. Existe assim, o Calil falava que a dívida era do Ziza, o Ziza falava que a dívida era do Ricardo, o Ricardo que era do Afonso Paulino, Afonso Paulino que era do Paulo Cury, o CS7 Câmara falava que era do Calil, o Daniel falava que era do não sei quem. Hoje, hoje, então a dívida era toda do Calil, né? Então, assim, acabou esse negócio, acabou essa historinha. A responsabilidade pelo dinheiro que tem dono agora é chancelada. Perfeito. Deixa de ser política do interior, né? O pós-prefeito vai passando e põe na culpa do outro. E outra coisa, Gilberto, é que a diferença é assim, o Atlético teria que ser vendido para alguém. Emprede de valor, não sei o quê. Se viesse um Peter Grieve, o cara tem uma foto só na internet, reparou que é tudo a mesma coisa? Ele existe? Existe, é uma foto só. Se viesse o Peter Grieve. Pois é, esse Peter Grieve. A fase está ruim. Onde que o Peter Grieve ia ser cobrado? Lá nas Bahamas. Quem? Da onde, Gilberto? Não, ele ia estar lá recebendo o tweet e tal. Ia estar todo mundo agando para o Peter Grieve. Eu não tenho nenhum motivo para ser a favor da SAF. A não ser acreditar que é o melhor para o Galo. E eu sou a favor da SAF, porque eu acredito que é o melhor para o Galo. Até porque, para o meu trabalho, vai ser uma merda. Se sem assumir oficialmente o clube, a concorrência já tem tudo no colo? O quê? Imagina depois que assumirem. Não, e eu estou sendo sincero. Tem tudo no colo. Você vê o Diego Costa. Foi tudo facilitado para o Diego Costa. Está lá com o pessoal sentado no colo dele no dia que ele chegou. É mesmo? Então, assim, as informações... Aí eu estou falando do meu trabalho. As informações já têm um fluxo direcionado. Rapaz... A partir do momento que se torna... Não, mas eu falo porque eu já ouvi isso lá de dentro, tá? Lá de dentro do clube. A partir do momento que se torna oficial... Caramba! Vai ser ainda melhor. Agora, para eles... Mas não tem problema nenhum. E outra, lá eu não entro, né? Porque eu sou um personagem não grato. Então, assim... A partir do momento que se torna oficial... Certamente... Lugar nenhum ele está podendo entrar. É mesmo? Certamente, Gilbert. O fluxo das informações vai ser direcionado. Então, nem para mim, como... Você está falando assim... Ah, mas você está falando isso que para você vai ser bom. Nem para mim, como repórter... O cara que apura a notícia, traz notícias, é bom. Mas eu pensando no clube. Pensando no Atlético. Eu acho que é o caminho a ser tomado. Eu acho que é o que a gente precisa fazer nesse momento. Primeiro, o dinheiro vai ter chancela. O dinheiro vai ter dono. Os erros vão ter cara. Não vai ter transferência de responsabilidades. E eu acredito piamente que esses caras, com a responsabilidade financeira que eles têm, com o próprio patrimônio, vão ter a mesma responsabilidade com o patrimônio do Galo. Até porque, Gilbert, é patrimônio deles também. E digo mais... E dos demais investidores. Não vão aceitar, não vão aceitar conchavo com o empresário, trazer jogador caro, jogador ruim, que vai só mamar durante muito tempo. De contrapeso, né? Porque o empresário é amigo ou de contrapeso. Não vão aceitar uma categoria de base que não revela e que não dá a eles os frutos que eles pretendem. É retorno técnico e financeiro, né, Igotep? É retorno técnico e financeiro. Mas eu acredito até mais financeiro do que técnico na base. Ah, é, sem dúvida. Mas para o profissional técnico, porque aí uma coisa está sempre ligada com a outra. Então, assim, eu confio piamente que a melhor opção para o Atlético é essa. E se são pessoas daqui, são pessoas que são acostumadas a frequentar o estádio... Última pergunta, Gilberto. Para um convite à reflexão. Ontem teve um protesto lá na sede do Atlético e eu vi muita gente falando que o Galo é do povo. E não? 99%, para não dizer 100% das pessoas que estavam ali, sequer passaram da catraca da portaria da sede de Luz. Caramba! Sequer pisaram no gramado após o portão de entrada da cidade do Galo. Como que o Galo é do povo? O Galo sempre teve dono. O problema é que o dono, antigamente, fazia as contas, fazia gestões temerárias e responsáveis e passava para outro. Agora tem um dono que tem cara, todo mundo sabe quem é, ou vários donos já que tem... É isso. É uma sociedade anônima, mas um conselho de administração, de gestão, como o próprio Gabriel Lima disse aqui, você tem um conselho de executivos que tomam as decisões e certamente vão tomar as melhores decisões para eles que, consequentemente, vai ser a melhor decisão para o Atlético. Alguma dúvida? Não. Você tem alguma pretensão de algum dia falar que o Galo foi seu, que o Galo é do povo? Não, inclusive, a gente tem... Não é, nunca foi e nunca vai ser. Ah, não é do povo? Clube de futebol não é do povo. Nunca foi do torcedor. Mas o povo faz a existência do clube. Nossa senhora. Exatamente. E vai continuar a cena, independente de quem é o dono. Mas é isso, não é? É exatamente isso. A participação do torcedor vai ser a mesma. É a mesma. Ele não é o dono. E compreendido. Mas só existe por causa do torcedor. E é isso.